Vamos Viver, música do meu parceiro Ed Moreno e Cicinho do Cavaco. Tamo junto, mano, Ed! Deixa rolar, o nosso amor não pode acabar Tô com você, te quero bem Eu nunca fiz nada de errado com ninguém Vamos Viver, deixa rolar, o nosso amor não pode acabar Tô com você, te quero bem Eu nunca fiz nada de errado com ninguém Para de conversinha fiada Eu não tô em pena barra Por você brigar comigo Tem mentira que fazem em briga Querem o mal pras nossas vidas E você tá ouvido Descolocou você na minha vida Me tirou de um beco sem saída Vamos ficar bem, não vamos deixar Nada atrapalhar no nosso amor Não será o fim da trajetória Mas o belo romance da história Vai concretizar, vamos entender Nossa paixão já se eternizou Então para de conversinha fiada Eu não tô aguentando a barra Por você brigar com o pito Mentira, o que fazem é intriga Querem o mal pras nossas vidas E você tá ouvido Descolocou você na minha vida Me tirou de um beco sem saída Vamos ficar bem, não vamos deixar Nada atrapalhar no nosso amor Não será o fim da trajetória Mas o belo romance da história Vai concretizar, vamos entender Nossa paixão já se eternizou Vamos ficar bem, não vamos deixar Nosso amor Vamos viver Deixa rolar Valeu rapaziada, tamo juntos Vamos viver esse ensino cabaco e Ed Moreno Vamos ficar bem, não vamos ver